Answer or reply tem quase o mesmo significado, e existem muitos contextos nos quais você pode usar uma ou a outra. Ambos podem ser verbs or nouns. I wrote to him several times, but got no answer. I wrote to him several times, but got no answer or reply. I asked him a simple question and he gave me a long and confusing answer, or reply. Como nouns, tanto answer quanto reply são frequentemente seguidas pela preposição to. I'm still waiting for an answer to my question. I'm still waiting for a reply to my question. Como verb, reply é sempre seguida por to, mas answer geralmente não é seguida por to. He paused briefly before answering my question. He paused briefly before replying to my question. Você sempre deve usar answer ao falar sobre perguntas em uma prova. E também sempre vamos usar answer para o telefone ou quando alguém bate na porta. She is too lazy to get up and answer the door. Se você gostou do vídeo, like and share with your friends.